Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação porque você não perde nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com as atualizações do nosso time de coração. Também peço, me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje desejando uma boa quinta pra todos vocês que estão assistindo. Deus abençoe o dia de vocês, São Paulinos e São Paulinas. Vamos, começando com as atualizações do dia, né? Ontem o São Paulo demitiu o Rogério Senna em uma nota oficial nas redes sociais. O Dorival Júnior deve ser anunciado ainda hoje como novo treinador da equipe do São Paulo. E o que eu sempre falo pra vocês, vocês têm que respeitar o nosso trabalho aqui. Pra algumas pessoas aí que ficam me xingando nos comentários, nas redes sociais, vocês têm que respeitar o meu trabalho. Os meus vídeos ficam gravados aí, então vocês podem acompanhar o que eu vou falar agora. Na terça-feira, eu trouxe a informação aí pra vocês. Eu posto vídeo todo dia ao meio-dia. Na terça-feira, eu trouxe a informação. Mesmo se o São Paulo ganhar hoje, o Rogério Senna pode ser demitido. Ontem, pela manhã, eu também trouxe a informação. Dorival Júnior muito próximo de ser o novo treinador do São Paulo. E aí, à tarde, aconteceu o que aconteceu. O Rogério foi demitido e o Dorival hoje é o nome mais forte. E, como eu falei, pode ser anunciado ainda hoje a assumir o comando técnico do São Paulo. Então, vocês têm que respeitar o nosso trabalho aqui. A gente tem informações de bastidores, a gente tem as informações que a gente apura pra trazer a veracidade aqui pra vocês. Vocês ficam falando aí, ah, a informação não saiu em lugar nenhum, a informação não saiu em nenhum veículo grande. Então, rapaziada, é mais respeito com o nosso trabalho, porque a gente traz um trabalho sério aqui. A gente faz muitas apurações pra trazer as informações aqui pra vocês ficarem por dentro. Muitas das vezes as informações são em primeira mão. Então, vocês ficam aí confiando, ah, não passou na TV, não saiu em nenhum veículo grande. Ontem vocês viram aí também, pra quem acompanha as redes sociais das outras equipes, o Corinthians emitiu uma nota oficial criticando aí o trabalho da UOL, exatamente falando que eles estão proibidos de entrar na Neoquímica Arena, proibidos de entrar no CT do Corinthians, e isso pode virar até um caso judicial. Então, tenho respeito aí com o nosso trabalho, inclusive já agradeço as pessoas aí que dão moral pra gente aí, né, como por exemplo o Michel Pérez, como por exemplo o Diogo Moisés aí, nosso parceiro aí que sempre acompanha, deixa os comentários nesse vídeo, Alexandre Bispo, então um salve pra todo mundo aí, inclusive se você quiser ganhar um salve, deixa o seu nome e a sua cidade onde você está falando aqui nos comentários, beleza galera? Então, vamos seguir o nosso noticiário, porque como eu falei, as atualizações aí é de que o Dorival deve ser anunciado ainda hoje como treinador do São Paulo, o treinador avalia aí a sua possibilidade, ele que ainda tinha o sonho de ser o técnico da seleção brasileira, depois que saiu do Flamengo, caiu um pouco, não trabalhou mais desde dezembro, ele analisa a situação financeira do São Paulo, analisa o plantel, e estes seriam aí os maiores empecilhos. O São Paulo corre contra o tempo para anunciar o treinador até sábado, né, que é quando é a próxima partida pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do América, né, o América jogou ontem fora de casa lá na Argentina pela Sul-Americana, foi derrotado, né, então os caras vão vir aí com tudo, né, porque eles perderam ontem na Sul-Americana, perderam a estreia do Campeonato Brasileiro em casa de 3x0 da equipe do Fluminense. E agora vem para São Paulo para enfrentar a gente, né, o São Paulo também não está nos seus melhores momentos, trocando treinador, não começou tão bem assim, então vai ser um jogo assim competitivo, né, contra a equipe do América, e o São Paulo já espera contar com o Dorival Júnior no banco de reservas para essa próxima partida. Um nome muito pedido pelas redes sociais aí foi o Daniel Crespo, né, um nome que eu particularmente também gosto muito, na época que o Crespo foi demitido eu fui totalmente contra a saída dele, eu sempre falei, né, não acho que seja aí a solução trocar apenas o treinador, então eu não acho que seja a solução apenas demitir o Rogério Senne, como eu falei, meu maior respeito, meu máximo respeito aí ao ídolo da instituição São Paulo Futebol Clube, que foi o goleiro Rogério Senne, como treinador não estava dando mais, né, mas a gente respeita assim de uma maneira máxima o Rogério Senne, mas tem muito mais problemas lá dentro, como por exemplo o Belmonte também tem que sair, alguns jogadores a nível baixíssimo não merecem vestir a camisa de São Paulo, também tem que sair, conselheiros também tem que sair, então não é a solução apenas demitir o Rogério Senne, o São Paulo não vai voar agora de um dia para o outro, mas algumas coisas aí, alguns passos precisam ser dados, como eu falei, e galera, para todo mundo que está achando que o Belmonte será demitido, isso não vai acontecer, lamento informar, eles vão ser reeleitos mais uma vez aí, e o Belmonte não vai ser demitido, ele tem muita força na sede social do clube, tem muitos votos, portanto ele vai continuar aí ao lado do Cazares, e o Cazares será reeleito presidente do São Paulo por mais três anos, eu sei, muitas das vezes esses são os caras que são os maiores problemas do São Paulo, além de alguns jogadores aí, como eu citei anteriormente, mas muito provavelmente aí hoje, hoje mesmo São Paulo deve anunciar o Dorival Júnior no mais tardar amanhã, até porque o São Paulo inicia uma preparação, a gente jogou no Morumbi, a gente também joga no Morumbi neste fim de semana, então não tem questão de viagem, segue aí apenas, não tem essa questão de fazer exame médico, não é um jogador que precisa fazer tratamento ali e tudo mais, então Dorival Júnior deve ser anunciado aí hoje, no mais tardar amanhã, como novo treinador do São Paulo, o Corinthians também está passando por essa reformulação, o Lázaro pode ser demitido hoje pelas informações que eu acompanhei também, tá bom galera? Então vamos seguindo aqui, porque uma novidade muito boa é de que se o Dorival fechar, o Alexandre Pato deve vir jogar mais uma vez com a camisa do São Paulo, exatamente a terceira passagem do Pato está muito próxima de acontecer, o empecilho para isso era justamente o Rogério Senna, e agora como ele não é mais o treinador, o São Paulo já iniciou as conversas, e podemos ter aí novidades em breve, tá bom? Então fique ligado aí, porque o Pato pode sim assinar um contrato de produtividade, como a equipe do São Paulo, a gente imagina que esse contrato seja até dezembro deste ano, então Alexandre Pato aceitando uma redução salarial, e aceitando um contrato de produtividade, para ter a terceira passagem com a camisa do São Paulo, e agora já com o novo treinador, Dorival Júnior, uma notícia que eu confesso para vocês, achei interessante, por quê? Porque se ele não jogar nada, ele vai receber pouco, é contrato de produtividade, aí se ele fizer gol, se ele estiver minutos dentro de campo, se ele participar das jogadas, se ele participar dos jogos do São Paulo, aí sim ele começa a receber, quem sabe até uma renovação, mas aí é com ele, aí já não é um problema nosso, a gente deu oportunidade, a gente assinou um contrato, então eu acho que o Pato assim, sempre foi um grande jogador, ele na minha opinião, eu sempre falei isso, ele nasceu na época errada, porque hoje os bagres aí, só se preparam fisicamente, correm o jogo inteiro e jogam, e alguns jogadores com nível técnico muito acima, às vezes não tem tantas oportunidades, ou então fica para trás, por conta desses caras que só correm, só correm, só marcam apenas, então o Pato é um desses exemplos, o Ganssen é um desses exemplos, Rami Rodrigues é um desses exemplos, jogadores com muita técnica, mas que não se habitualizaram aí, a técnica, a técnica não, a técnica muito entre aspas, de hoje em dia, que é basicamente, o nível físico em que os atletas estão, o carrinho que eles dão no jogador adversário, os caras tem que marcar, voltar para marcar a lateral, tem que voltar para marcar o meu campo, e aí muitas das vezes acaba meio que o futebol, destes jogadores, mas vamos aguardando aí os próximos capítulos, mas o Pato pode sim, ser mais um reforço do São Paulo, para esta temporada, e aí depois do Alexandre Pato, provavelmente São Paulo só volta ao mercado, mais ou menos aí em junho, esse mês de maio, aparentemente vai ser meio que para estabilizar, antes de abrir a nova janela de transferências, que vai vir com tudo, promete vir com tudo, essa janela aí, que é quando se inicia, a janela também do mercado europeu, de uma nova temporada, aqui a gente está no meio do ano, com todo o vapor aí, para a gente seguindo os nossos jogos, beleza galera? Então, mais uma vez, para você que é novo no canal, está chegando agora, não esquece, se inscreva aqui embaixo, e também ativa o sininho de notificação, rapaziada, na próxima terça-feira, eu vou estar participando aí, de um podcast, vou estar contando a minha história, vou estar falando como comecei no YouTube, vou estar dando algumas dicas, muita gente pergunta, como que eu posso começar no YouTube, fazer um trabalho que vocês fazem aí, então vou estar participando desse podcast, vou deixar o link no primeiro comentário fixado, então vocês já vão lá, se inscreve no canal da rapaziada, porque quando chegar terça-feira, às 8 horas da noite, você já vai estar ligado lá, para acompanhar esse vídeo, vou estar mandando um salve, para algumas pessoas que pedirem também, então já estou começando a divulgar de hoje, para vocês ficarem ligados, o link está no comentário fixado, clica, se inscreve, que na terça-feira, às 20 horas, dia 25, vou estar presente nesse podcast, falando um pouco sobre o meu trabalho, e também sobre a minha trajetória, beleza galera? Então, dá uma moral para a gente nesse vídeo também, curte e deixe os comentários, para você ficar por dentro de todas as novidades, vou estar respondendo o comentário de vocês, tá bom? O vídeo de hoje está se encerrando, eu vou ficando por aqui, volto mais tarde com mais novidades, fiquem com Deus, um abraço e valeu! Tchau!